Vamos que vamos! E aí, seus mano obreiro? Tranquilinho? Ó, vou deixar um recadinho, tô fazendo live todo dia na Twitch, então vou deixar o link aqui na descrição, beleza? É nóis! Vamos que vamos, seus mano obreiro? Rapaz, eu tava ia filmar o vídeo, cara, mas parece uma coisa muito esquisita e eu acabei gravando um vídeo mais comédia, você tá ligado? Mas é minha opinião, agora vamos gravar mais um vídeo mais legalzinho, mais, né, com coisas mais legais e acompanha aí, ó, olha isso aqui, hein, sim, piquinho, papai? Quando eu cheguei no Japão, tava lançando isso daqui, cara, caramba, tinha um Honda Primo mesmo, né, mano, meu Deus, eu quase não vi na Honda Primo, que da hora, mano! Olha! Esse é o carro dos sonhos pra mim, hein, cara? É de cerveja, mano! Aí sim! Parece uma latinha, cara, de doideira, mano, eu acho que daqui é o quê? Será, hein? É integral, né, ou será que é acorde? Será que é Civic? Agora eu já não sei mais nada, velho, já gostei demais desse carro. E eu bebo também muito essa bebida aqui, cara, Pocari Sweet, é tipo um soro, sabe, o pessoal, você vai no médico, o cara fala, ó, toma um soro aí, assim, vende em qualquer lugar. Não, mas aqui conquistou meu coração, hein, mano, eu sou fã dessa cerveja aqui, né, só bebo essa cerveja, olha como que tá, parece uma latinha mesmo, parece uma latinha, cara, o cara inventou como se fosse uma latinha. Doideira! Aí esse daqui, olha aí, as duas bebidas que eu tomo demais. Nossa, olha que maravilha, eu fiquei... Esse daqui eu fiquei apaixonado, cara. Isso tá louco, cara. Eu vou até mandar uma foto pro editor colocar a cerveja, de onde o cara tira a inspiração e ver essa garrafa aqui, tá? Mano, será que daqui é de bebê também, cara? Já agora eu tô pensando tudo que é bebida, cara. Não, né, aqui já é um time, né, mano? Aí já tá dando avacalhar já, né, velho? Aí não dá. Esse ciniquinho aqui é antigo, hein, mano? Esse daqui é uma fortuna agora, hein? Cara, tem muita gente, mano, isso é muita gente, pai. Top, hein? E ficou legal, né, a plotagem, né, mano? Esse amarelo e preto combinou bem, viu? Não é Mike Racing, mas assim, é diferente, né? Mas ficou legal. E o macaquinho é sucesso mesmo, né, mano? Onde ele vai é sucesso mesmo, a lenda mesmo, né? Ó quem tá aqui, cara. Nossa, é lenda mesmo, o cara é sucesso mesmo, né, mano? O cara é famoso mesmo, não tem jeito. O cara saiu de lá, eu ia trocar uma ideia com ele. Nós vamos lá filmar. Não é verdade? Se você quiser ver gente feia, você quer ver gente feia? Olha no espelho pra você ver. Hoje eu tô... É que é assim, mano. Essa cidade aqui, Osaka, saem os melhores humoristas do Japão, sabe? E como eu tô aqui, mano, eu tô muito brincalhão hoje, cara. Eu tô muito feliz, você tá ligado? Perdoa eu, tá? Não fica bravo, não, que eu brinquei só. Você não é feio, não. Você não é feio, não. Tu é horrível. O povo tá me vendo aqui e falando, esse cara é louco. Anda com o celular na boca ali e dando risada igual um louco. Ah, mas não tá errado também, né? Mas vou desligar, mano, porque é muita gente feia, cara. Ontem eu filmei aqui, mas ontem não tinha carro, né? Que roxo é esse aqui, cara? Ah, acho que eu filmei da outra vez essa BM, não filmei? Eu falei? Acho que eu falei. E aí, como eu não paguei a entrada, eu não vou cobrar, mas... Pra devolver meu dinheiro, mas... Meio que toque alto salão isso aqui, hein? Yokohama. Cara, eu queria ir lá na Toyo, cara. Na Toyo, mano. Eu precisava ir na Toyo, mano. Onde que era? Dixel. Ontem nós passamos aqui, tava vazio, né? Olha hoje, como é que cagado? Não dá nem pra andar, mano. A Tony, olha, mano. Só o povo compra a ferramenta mesmo, né? Eu gosto de uma ferramenta, hein? É, quem mexe com o carro, quem não gosta de uma ferramenta, né? Eu precisava ir lá na Toyo, cara. Ué, na Toyo, na Race. Os japoneses falam, Raizo, Raizo, Raizo. Nossa, que Pokémon chique ali, velho. Vocês querem ver? Eu viro com você lá. Dá um tchauzinho, tia. Dá um tchauzinho. Tchauzinho. Não quis dar, não. Fogou risada, viu? Não quis uma... Não quis, não. É que tá doido, hein? Ah, é aquele lá que o pessoal tava falando. Será? Era, né? Era, né? Nossa, que que isso, cara? Meu Deus do céu, cara. Isso tá lindo, hein? Ó, já deve ter cinco minutos. É aquele lá, né? Que falaram lá, né? Não lembro, 50, sei lá, uma coisa assim, né? Acho que era. Não lembro mais, não. Não, eu vim aqui nessa estande aqui. Tá mostrando temperamento aqui das rodas, tá? Eu quis vir pra ver isso aqui. Esse aqui eu não cheguei a ver. Olha aí. Eu não cheguei a ver isso daqui, cara. Eu queria ver isso daqui. Olha que coisa mais linda. Esse aqui, não sei de onde que bateu o recorde de uma pista aí, parece. Que o cara que preparou o carro, como ele falou, o Alexandre. Tá vendo? Aí passa muita gente, não dá nem pra ver, cara. E o cara tá aqui, ó. Conversando sozinho com o carro, mano. Olha lá. Aqui, esse aqui já foi o Alexandre aqui, ó. Tia Mulhado que ajudou. E o nosso parceirão aqui, né? O TCP Médica. Aí foram correndo esses lugares aqui. Esse carro foi pra fora e voltou esses tempos. Aí o volante lá do esquerdo. Já foi quando eu mexer ali, eu tô mexendo, viu, velho? Que doideira, né, mano? Nossa, tá bonitinho isso aqui também, hein? A race tem... Bom gosto. Esse cara mesmo, né, mano? Tem boca, né, mano? Olha aí. Bonito, hein, mano? Esse aqui eu achei bonitão, hein? Bonito, né, mano? Olha aí. Olha aí, ó. Isso foi do contrário, né? Caramba, esse daqui tá bonito, hein? Hum... Hum... Top. Top, 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 top. Ele aqui parou, né? Parou movendo aqui. Olha lá o povo, fica só, olha não, mano. Muito top, cara. Muito, muito top. Top, 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 top. Bom, aqui, que mais lugar que eu queria visitar aqui? Tem umas coisas legais para te mostrar. Vixe, o que é ele aqui, cara? Os tuk-tuk do futuro? Cara, eu não gosto muito de boné. Mas o boné da race sempre faz os bonés bonitos. Acho que não tem, não, hein? Botelho. Eu ganhei uma vez, mano, que era só para piloto. O óculos e o boné da race do patrão, cara. Que só dava para piloto e eu ganhei. E eu precisava de uns negócios aqui para me andar lá no sítio, lá, né, mano? Ficar fazendo caminhada para quê, né? Comprar um trender aqui do que ficar andando lá, né? Olha aqui, marca de algum carro, será? Chinês, né? Tá parecendo, hein, cara? Usina. Usina? Usina, anozima, né? Você quer usina que saiu no pânico, lembra? Ronaldo, brilha muito no Corinthians. O que é isso aqui? É Hyundai, cara? É Hyundai, né, mano? Hyundai era coreano, né? Não é chinês, né, mano? Mas tá bonita, hein? Acho que daqui é o mostreante, né? Aqui já é mais coisa feturística, né? É, mas já, né? Botaram rodão. Botaram rodão. Já deram lá. Esse negócio vai ficar interessado, hein? Vim ficar andando lá no sítio, lá, hein? Já tá ficando preguiçoso, né? Mas não falei que a caminha larga, quero comprar o negócio. Olha aqui, é bom, ó. Olha lá. O bicho é preguiçoso mesmo, né? Falou até ontem, né? Vou caminhar, vou caminhar. Agora já quer uma bicicleta, né? Porque é elétrica também, né? Acho que uma bicicleta dessa é a boa, viu? Bicho preguiçoso, velho. Fala que vai caminhar e não quer nem saber de caminhar mais. Eu tinha pensado que era o do Zina, é Zima. Ronaldo. E é de bidão, babai. O bagulho é doido, hein? O negócio deve capotar facinho, viu? Olha, você quer dar três pessoas aqui dentro, ué? Maravilha, aqui deve capotar, fi. Nossa, que não capota. Capota. Nem adianta eu comprar porque vai dar ruim. Bom, agora vamos lá pro... Isso aqui não foi o que eu filmei não, lá? O, 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 o Pública? Aqui acho que é o Pública, hein? Já tô entendendo, hein? Ou não? Não acho que não era não, né? Você lembra que eu filmei aquele tal de Pública lá? Olha lá, aqui é o que vai estar escrito. Minisca. O que é isso, Minisca aqui, né? Minisca, hein, cara? 1970. Ó, o cara inventou um... Um Hakoska. Cê tá entendendo? Ele fez um Mini Hakoska. Entendi, rapaz. Tá vendo como eu tô virando cultura? Será que era assim? Daqui tá um Corcel 2, né? Não, Corcel. Corcelzinho antigo. Lembra que tinha? Corcelzinho. Minisca. Pai japonês tudo doido, né? Olha lá. Ah, uma proteção de filme. Que susto, mano. Se eles fizeram a moda... Mano, aqui é Corcel, cara. É Corcel, Corcel. Pegaram o Corcel do Brasil e trouxe, viu? Olha aí se não é o Chevette. Deixa eu até baixar pra vocês, viu? Pera aí. Olha aí. O tamanho parece o Corcel, antigo do Brasil. Mano, não tem como andar aqui não, cara do céu. Meu Deus do céu. Vamos voltar pro outro barracão. Oi. Onde brota tanta gente assim? Tira aqui. Ah, Prius, né? Nossa, Prius. Tá bonito esse GE, hein? De onde que é essa saia, mano? Olha que bonitinho, cara. Esse capamento aqui, não sei, né? Mas tá bonito, hein? De onde que é essa saia? Puxa, a frente ficou meio Z, né? Ficou o Aido dos Aido dos Aido, hein, mano? Olha aí. Meu Deus do céu. Tem gosto pra tudo, né, mano? Tem jeito. Gosto é gosto, né, mano? Acho que é o último barracão, né? Saber. Tem que saber, né? Saber. O que que é isso? Pra gente saber gráficos? Ah, é nada. Acho que esses gráficos aqui, eles brilham, não é não? Acho que não, né? Pra que esse fio aqui? Não vai não entender, né, mano? Não. Se fosse pra... Acho que é o farol? Acho que é farol, né? Só que não é do Japão esse, não. Ah, é. Entendi. E aí faz alguns desenhos também. Entendendo? Ah, é da Indonésia. Modificação Lifestyle. Eles vieram divulgar o evento que vai ter lá. Na Indonésia. Entendi. 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 Da Grid, nós fomos lá no... Olha, é da Indonésia. 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 moldem, bazuca traz de tudo, vai, ele traz a casa dele inteira aqui, mano tem 700 quilos aqui, certeza olha aí, eu pensei que esse cara desceu daquele carro lá, sabe do vídeo passado, parece que era um ET, cara tô falando, mano, e ó, ele tá chamando a atenção, viu eu já fiquei do lado ali, já aparecia até na foto, saí até na foto ali olha vocês falam que eu não filmo o Subaru, hoje não vai filmar, né filma a bomba, né mas eu gostei também, viu olha lá, olha o cara, vamos ver como ele vai tirar foto ali, olha lá você quer acender tudo, aí saiu o flash mesmo, cara hoje esse carrinho tá top, hein olha aí top, hein ó olha o que eu vi, mano, o tio tá com cinco câmeras ali porta celular aqui, né só no Japão, né já pensou deixar o celular aqui no Brasil, porta celular, né vai tá aí, né, vai tá luva, vai não, estende a roupa aí, tá tudo certo o cara só tem doido mesmo, mano isso é que daqui é de fábrica mesmo, mano olha aí é o BRZ, BRZzinho daqui acho que deve ser da GT 500 da Fórmula GD 500 ó o BRZzinho como ficou musculoso acho que aqui é GT 300, hein, mano não é GT 500 não, viu GT 500 é bem maior é, acho que é o último barracão ontem eu mostrei muito daqueles lados ali ontem eu tava aqui aqui ainda não tava preparada as coisas que vende as toalhinhas da Datsun, da Nismo rapaz, os chineses tão apavorando mesmo, né, cara os caras não tão economizando na moeda não não, não é estande bonita os bis sabem vender mesmo tudo no escuro assim, ó nossa senhora, mano isso aqui tá lindo, mano que frente daqui parece um sofá sabe aquelas almofadas sofá de rico nada bold, né dizem que essa roda é cara, né dizem, né não sei é ó aquela estande onde o cara tava montando que eu falei que ia derrubar ele, cara ó lá como ficou ó, aqui tem mulher aqui a menina deve ser bonita tá ligado aqui a menina deve ser bonita, mano olha os tarados como é que fica, papai é parece ser meio peitudinha, né aí como fica os taradinhos Jesus, hein olha, mano, que é gente, cara olha, olha entendeu, né ontem eu mostrei aqui já, né ontem eu mostrei tudo aqui já, gente então aqui, né olha hum 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 né, daqui eu mostrei ontem, ó aqui também ontem eu mostrei é, acho que será que esse cívico eu cheguei a mostrar ontem, né que eu reparei aqui nessa feira hoje nessa feira no nosso evento aqui o, o, o eu mostrei sim os TRX ontem, Pedro olha os pokémons ali, é chique, viu ontem eu mostrei já, aqui, né agora vamos ver uns banquinhos eu nunca mostro, né, mano eu sempre vou nos eventos e nunca faço um um negócio legal assim, né dos bancos, né, mano as conchinhas do Ejiru do Ejiru do Ejiru do Ejiru do Ejiru bastante piloteiros, hein nossa, mano essa concha olha carbono doido eu já prefiro esse, né que dá pra regular e deitar, né olha olha que bonitinho, né olha já é melhor doido aqui, né que é reclinável, né eu aqui, cara eu aqui vou sair do negócio da Fórmula Drift, mano o boy vai me matar seu vagabundo fica em frente da câmera ali dá olhinha ele aqui olha o cara entrou ali, ó ele não vai sair mais dessa cadeira, não enroscou ali certeza olha lá o pokémonzinho da Fórmula Drift mano, já acho que deu não, ali vai sair no vídeo, cara caramba você fecha ó eu acho que já filmei tudo já voltei para a Fórmula Drift vamos ser algo por aqui esse evento não é pra formar tudo isso vai sair em três vídeos talvez tenha algumas coisas repetidas, né se eu ainda achar mais alguma coisa eu volto a filmar por enquanto eu vou terminar o pokémon aqui fui mas já vou ter, ó vocês gostam de ver pokémon aí aqui os negocinhos é mais derrubadinho, né então não tem tanto mas tem fotógrafo, né mano não pode ver pokémon mesmo e aí, o que vocês acharam desse pokémon, gente? vamos terminar com essas imagens? vamos terminar aqui com essas imagens? ó lá ó lá vocês gostaram ou não? da esquerda ou da direita? qual é? não consegue nem dar sorriso tão cansado com fome pitadinha ó lá eu sou brasileiro moro no Japão eu tenho swing e não desisto não se a parada é dura se liga, meu irmão tem que ser, tem que falar tem que ter pra trocar tá o meu direito